Na manhã de hoje, acontecia uma importante palestra do 11º Seminário Agosto para a Igualdade Racial. A palestra discutiu assuntos como o papel da juventude contra o feminicídio, homofobia e racismo. Vamos ver como foi o encontro agora. O evento Agosto Negro realizou hoje pela manhã uma programação na Escola Estadual da Prata. Foi a palestra sobre o papel da juventude contra o feminicídio, a homofobia e o racismo. A fala de Bruno Gaudêncio deu visibilidade à memória do poeta, dramaturgo e compositor Arnaldo França Xavier. Um artista brasileiro pouco conhecido, poeta negro, foi militante de uma militância negra em São Paulo, teve um certo reconhecimento lá e que faleceu muito jovem. Então a nossa ideia é, a partir de uma biografia que eu estou escrevendo sobre ele, a gente está passando nas escolas falando um pouco sobre esse personagem, passando na gente muito intenso. Teve relações de amizade com Gilberto Gil, Sueli Carneiro e tantos outros nomes importantes das artes na Paraíba e no Brasil. E o nosso objetivo é discutir justamente isso, falar um pouco sobre ele, a importância dele na luta contra o preconceito e também o seu desenvolvimento estético, que ele era poeta, dramaturgo, entre outras atividades culturais. Entre os principais pontos do tema, o professor José Cristóvão de Andrade levou os alunos à reflexão sobre a importância do papel do jovem para a harmonia social. Quando fui convidado para estar presente aqui na Prata, a ex-escola que eu guardo com muito orgulho e gratidão, foi um período muito emocionante para debruçar em cima de uma temática tão séria e tão grave que nós vivenciamos hoje no nosso país. E principalmente a questão do feminicídio, é um ato de violência muito sério que a sociedade continua reproduzindo e o nosso sonho é que crianças e jovens possam varrer isso da história desse Brasil. A questão do racismo também é uma questão que é combatida hoje no mundo inteiro. O Brasil que nós queremos é um Brasil que consiga varrer isso da sua história. E o outro ponto que se trata é a questão da xenofobia, o preconceito, a discriminação, o não respeito à diversidade de gênero, à diversidade cultural, à diversidade religiosa, à diversidade artística. O jovem é o futuro desse nosso país. É essa temática que nós estamos dialogando com os alunos em sala de aula. Legenda Adriana Zanotto